MC TRS Hoje o pai tá online, o sofrimento foi esquecido Calei a boca de todos os inimigos E aquela que me esnobou, hoje me chama de amor Não quis me acompanhar, agora o mundo girou E os moleque de quebrada cresceu, se revoltou Lutou e alcançou aquilo que sempre sonhou E hoje tem Ranger Robe, tem Sirocco, tem mansão E por onde passa, rouba vários coração Ergui minha cabeça e fui pra cima Várias escolhas de vida, escolhas de vida Quem desacreditou, hoje quer colar com a firma Só porque nóis tá por cima, porque nóis tá por cima Ergui minha cabeça e fui pra cima Várias escolhas de vida, escolhas de vida Quem desacreditou, hoje quer colar com a firma Só porque nóis tá por cima, porque nóis tá por cima E aquela que me esnobou, hoje me chama de amor Não quis me acompanhar, agora o mundo girou E os moleque de quebrada cresceu, se revoltou Lutou e alcançou aquilo que sempre sonhou E hoje tem Ranger Robe, tem Sirocco, tem mansão E por onde passa, rouba vários coração Ergui minha cabeça e fui pra cima Várias escolhas de vida, escolhas de vida Quem desacreditou, hoje quer colar com a firma Só porque nóis tá por cima, porque nóis tá por cima Ergui minha cabeça e fui pra cima Várias escolhas de vida, escolhas de vida Quem desacreditou, hoje quer colar com a firma Só porque nóis tá por cima, porque nóis tá por cima Só porque nóis tá por cima Porque nóis tá por cima Música